E aí pessoal, beleza? Aproveitando aqui um outro vídeo que eu acabei de fazer aqui no litoral Olha só então como é que está o estado do meu aziro Ele está começando a querer entrar muita umidade, ele não era assim Talvez porque ele está muito tempo parado na garagem, olha só E aqui agora está marcando 11, sim exatamente 11 graus E olha só como é que está começando a condensar isso aqui Talvez num futuro mais próximo, quanto antes eu vou abrir ele, esses faróis Para dar uma olhada no porquê que eles estão assim, olha só A umidade, ele geralmente era bem pouquinho e dava só aqui assim Eu sei que o calor do motor na hora que está andando, até o calor do retroprojetor, do projetor aqui também esquenta Do xenon, olha só como é que está aqui então Então, sei lá, mais para frente eu vou ter que abrir um pouco esse farol e ver como é que eu faço Tranquilo pessoal, espero que tenham gostado Comentem a solução, as possíveis soluções e as soluções definitivas, se possível De como eu faço, olha que eu esqueci de passar um pincel com silicone aqui Ficou sujinho aqui e aqui também ficou um pouquinho sujinho Mas é isso aí, aqui então tem um coxinho do radiador, faz assim Não deixa vibrar né, isso aqui é um coxinho E aqui tem outro também Nossa, está muito frio, está muito frio mesmo Ah, está doendo os dedos Então tá, valeu pessoal, espero que tenham gostado Curte, compartilhe, comenta, se inscreve no canal Não deixe de compartilhar nas redes sociais Valeu, aquele abraço aí Lá na frente é o Marla Tchau